bem muito bom dia galera olha só aí o nosso os nossos amigos aí o romão e o miré trouxeram os peixes aí nesta manhã de sexta-feira 7 de maio para garobaba olha o tamanho do peixe o olho de boi peixe grande mesmo olha a gente tá acostumado a ver o olho de boi já um peixe bem menor né especialmente ali no alto do verão e agora tá no tamanho realmente bem grande olha aí o o miré fazendo um filézinho aí dá um filé realmente primeiro que é um filé extremamente gostoso e com o tamanho que está esse peixe aí ele realmente é um filé bem grande lembrando galera esse peixe tá tão grande o para o a espécie né que é o olho de boi é o tamanho é grande mesmo eles eles têm aí uma média de meio quilo aí porque a gente pediu para pesar uns quatro né para a gente fazer uma média aí de peso e todos eles aí uma média de meio quilo olha só peixe grande mesmo olha só o filézão imagina aí fritinho aí para a dona de casa aí que gosta de fazer aquele filézinho para família né coisa boa olha eu também o o azul do mar hoje está fantástico aí maravilhoso lembrando aí que o o miré o miré esse de azul e o robão de vermelho né eles trouxeram aí também tinha pampo veio junto veio marimbá junto só peixe gostoso mesmo tá aí ó todo dia aí agora claro hoje eles chegaram um pouquinho mais tarde né já mais de dez e meia da manhã mas olha aí pesando o peixe aí coisa linda hoje chegaram um pouquinho mais tarde mas sempre tem um filézinho pela manhã aqui em garopaba coisa linda é bom demais aí e chega peixe na beira da praia já uma número de pessoas aí por querendo comprar o peixe peixe fresquinho né e você sair na aqui no nosso áudio vocês ouvindo aí o som do mar que é bom demais é bom demais ouvir esse barulho tá certo galera bom dia pra vocês estamos de olho da tainha e a qualquer momento a gente entra valeu beijo no coração